A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o nosso relatório do Projeto de Lei 3.826-2019 do deputado Luiz Lima, que cria o Orçamento Criança. O Orçamento Criança e Adolescente, chamado de OCA, originou-se para identificar o montante de recursos públicos destinado à proteção e desenvolvimento da criança a partir da aplicação da metodologia do OCA, que se destina a orientar o levantamento do conjunto de ações e despesas do orçamento público. A metodologia propõe critérios para a seleção, agrupamento e apuração dos dados orçamentários necessários à geração do relatório do Orçamento Criança e Adolescente, que oferece informações estruturadas para avaliação do perfil e desempenho das políticas para a infância e a adolescência. Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal por São Paulo, Ava Império.